O Cadu que tá no toque e o couro comeu Foi no doze do Singa que aconteceu Na ruim é que nós volte a lua cheia e ele me bota Bota, bota Lua cheia e ele me bota Lua cheia e ele me bota Lua cheia e ele me bota Bota, bota, bota Lua cheia e ele me bota Lua cheia e ele me bota Vivo a vida bandida, sei que tu se amarra Sento e maltrato a sua pica, aqui no doze do Singa No bailão o couro come, come, come Deixa a porrada comer, enquanto aqui tu me foge Na ruim é que nós volte a lua cheia e ele me bota 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 Bota, bota, bota Lua cheia e ele me bota Lua cheia e ele me bota Bota, bota, bota Lua cheia e ele me bota Vivo a vida bandida, sei que tu se amarra Sento e maltrato a sua pica, aqui no doze do Singa No bailão o couro come, come, come Me deixa a porrada comer, enquanto aqui tu me foge Foge, foge, vai caduar e me foge Foge, foge, vai caduar e me foge Foge, foge, vai caduar e me foge Vai caduar e me foge